E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI e hoje a gente vai falar sobre a linguagem de programação Java e Script Lembrando que nós estamos aí numa série de aulas de estudos focados aí no concurso do CERPRO mas também estaremos visando o concurso do TCE ou TRE unificado assim que sair o seu edital E já fica o meu convite para você ingressar no nosso grupo de WhatsApp caso você queira estudar informática para concurso de informática lá você vai encontrar conteúdo organizado por mim então você vai ter lá PDFs para leitura, vídeos, entre outras coisas Os convido também a fazer parte do nosso programa de membros para você estar incentivando o trabalho no canal, a continuidade e melhorando a qualidade do conteúdo trazido a vocês além de ter alguns benefícios exclusivos como prioridade nas respostas de comentários entre algumas outras coisas Então vamos para a aula O que é o JavaScript, pessoal? Como eu falei, o JavaScript é uma linguagem de programação e diga-se de passagem que é a linguagem de programação mais utilizada no mundo já tem algum tempo que é assim Ela tipicamente funciona, foi criada para funcionar na parte visual Toda aplicação, um sistema web, por exemplo Ele basicamente, quando eu falo em um sistema web é um sistema que tem a parte visual e que também tem a parte que integra um banco de dados e regras de negócio em um servidor back-end Então, basicamente, um sistema web é composto pela parte visual que a gente chama de front-end que é aquilo com que o usuário interage Então, a parte visual de um site, de um aplicativo é o que a gente chama de front-end Ok Só que muitas vezes, a partir da interação com front-end o usuário quer obter uma resposta ele quer interagir, ele precisa armazenar um dado ele precisa buscar um dado Então, a partir daí, surge a necessidade de implementar alguma regra de negócio e muitas vezes, um acesso ao banco de dados para gravar os dados que o usuário preencher ou para buscar dados que o usuário está pesquisando E aí, nisso entra o que a gente chama de back-end Beleza? Então, vamos colocar um cenário aqui que é comum a todos nós Uma pesquisa no YouTube Você acessou a página inicial Aquilo é o front-end Aí tem o campo de pesquisa Você digitou um artista lá, uma música que você quer ouvir O que vai acontecer? Você vai disparar uma requisição para o back-end Então, vai ter ali um servidor No que a gente chama de back-end Que vai atender essa requisição Vai ler a palavra que você pesquisou E vai em um banco de dados Ou em um web service Buscar aquele conteúdo que você está pesquisando De acordo com os algoritmos estabelecidos Ok? E aí tem o banco de dados Que pode buscar no banco Ou pode armazenar os dados no banco Como, por exemplo, quando você está preenchendo um cadastro Ok, então você tem front-end, back-end E o banco de dados O JavaScript vai funcionar no Tipicamente, normalmente no front-end No front-end a gente tem o que? O HTML Para definir a estrutura da página Quais elementos que nós teremos na página Ah, eu quero que tenha um input Ah, eu quero que tenha um botão Ah, eu quero que tenha uma imagem Então, aquilo que você quer que tenha na página Você vai colocar através do HTML O estilo, a aparência dessas coisas Você vai definir no CSS Ok? Então, você vai falar Eu quero que tenha um botão Beleza, você vai colocar isso no HTML Agora, eu quero que o botão Ele seja azul E que ele tenha a borda arredondada Que ele tenha um padding Que ele tenha uma sombra Então, a aparência você vai colocar no CSS E aí, a parte comportamental Você define no JavaScript Aí entra o JavaScript Beleza? Você consegue dar interatividade Um comportamento dinâmico Para a sua página Então, quando eu clicar no botão Eu quero que aconteça alguma coisa E se acontecer alguma coisa Você pode viabilizar Através do JavaScript Beleza? Então, HTML você define o que tem CSS, aparência E JavaScript O comportamento Professor, mas o JavaScript só funciona no front-end? Não De um tempo para cá A gente tem também o Node.js Que foi uma tecnologia criada Que te permite justamente trabalhar JavaScript Do lado back-end Ou seja, dá para você criar um sistema web completo Só com JavaScript Fazendo front-end Back-end também Legal Então, vamos entender um pouco mais Pessoal, antes de continuar no assunto aqui Só lembrando que Professor Nessa aula eu vou ficar fera em JavaScript? Nunca, né? Impossível Facilmente para você Ficar razoável Conhecer o básico Do JavaScript Isso levaria muitas Dezenas de horas Talvez, né? E muita prática também Aqui a ideia da nossa aula É te dar um panorama geral Sobre o que é a tecnologia Os principais conceitos E obter uma familiaridade Com a tecnologia A gente vai ter aqui Teoria Mas vamos ter também exemplos práticos A gente vai implementar algumas coisas Lembrando que Estarei disponibilizando uma aula Prática Focada aí na Pensando, né? Na prova prática Do Do SERP Então a gente sabe Que uma das linguagens Que podem cair É JavaScript Nós teremos uma aula Só com exercícios Mais avançados Mas para chegar lá Você tem que Aprender esse básico aqui Então minha recomendação é Faça essa aula Aprenda o básico Treine alguma coisa E aí a gente vai Para a aula Prática Com exercícios mais avançados Ok E aí O que é o JavaScript? O JavaScript Ele é padronizado Pelo comitê ECMA TC39 Chamado de ECMAScript Então se você observar O nome ECMAScript Está falando do JavaScript E lá o ECMAScript Ele define a sintaxe Mecanismos de manuseio de erros Tipos Objetos Funções Aqui Não está na versão mais recente Está antigo Mas É só para vocês saberem ECMAScript É como é padronizado A linguagem JavaScript Através do seu comitê E o que é que dá para fazer Com o JavaScript? Pessoal Como eu falei A gente edita comportamento E Uma das coisas que a gente consegue fazer É mudar conteúdo HTML Através do JavaScript Então aqui A gente está buscando Fiquem tranquilos Que eu vou explicar para vocês Ainda nessa aula O que é que é isso aqui Mas aqui você está buscando Lá na Na estrutura da página Um elemento pelo ID E aí qual ID Que ele está procurando? Demo E aí através Do atributo Winner HTML Ele está Atribuindo um valor Por meio aqui do Igual Então Uma das coisas que você consegue fazer É Mudar o conteúdo De algo que já está lá Estático Legal? E aceita Aspas duplas Ou simples Você consegue também mudar Atributos Dos elementos HTML Vamos ver Alguma coisinha aqui Na prática Eu tenho aqui uma página Um projeto HTML Que eu criei Agora Bem simples Um cabeçalho Um main E um rodapé Um footer Beleza? Isso aqui é HTML Se você não sabe nada de HTML Recomendo aí Dar uma olhada No nosso conteúdo de HTML No canal E aí definir aqui Um CSS padrão E aí a gente tem Essa página aqui Ok? Aula de JavaScript Professor Arnaldo Legal Então vamos colocar aqui Um conteúdo Por exemplo Vamos supor que eu tenha aqui Professor E aí aqui eu tenho Um parágrafo Beleza? E eu vou colocar um ID Para esse parágrafo Vou escrever aqui Prof Legal? Então na nossa página A gente só tem aqui A palavra Professor Que nós digitamos aqui E aí temos um parágrafo Que está vazio Ele não tem conteúdo nenhum Vocês estão vendo? Esse parágrafo está Vazio Legal? Como é que eu faço Para Como é que eu faria Para Colocar algum valor aqui Mas de forma dinâmica Através do JavaScript E não já deixar aqui Eu quero que fique dessa forma Professor Arnaldo Mas Eu quero que esse valor Não esteja estático Aqui no HTML Eu quero que ele seja colocado De forma Dinâmica Como que eu posso fazer isso? Através do JavaScript Então Primeira coisa Você quer fazer alguma coisa Com esse elemento Aqui no caso Parágrafo Então o primeiro passo é Buscar esse elemento Tá? Já fica uma dica aí Para vocês Quanto a JavaScript Primeiro passo Você quer fazer Você quer dar um comportamento Para um elemento Quer alterar Você tem que Primeira coisa Buscar ele No seu HTML E como que a gente faz isso? Através do Document Aqui ó Document O que que acontece Quando você digita Document Pessoal O document Ele vai te permitir Acessar o DOM Da página Professor O que que é o DOM? O DOM É o Document Object Model Modelo de Objeto de Documento Resumindo É Quando a página É carregada Pelo Pelo Navegador Ele pega Todos esses Todos esses Elementos Que compõem O nosso O nosso documento HTML E os colocam Em uma árvore De objetos Beleza? Então ele cria uma estrutura De árvore Entende? O que a gente Estudou Aprendeu aí Nas aulas de estrutura De dados Que a gente tem Conteúdo no canal Também Então ele cria Uma estrutura De árvore Com esses elementos Bacana E o Esse é o DOM Então você consegue Acessar o DOM Através Aqui Usando a palavra Chave Document E Ou seja A partir dele A gente consegue Invocar um método Que nos permite Buscar um elemento Nessa Árvore De objetos Que é o DOM Então o que a gente Quer buscar? É um elemento Um elemento HTML Qual é o elemento HTML? O parágrafo E aí existem Várias formas De se buscar A forma que a gente Vai usar agora É através do ID Do Identificador Então aqui A gente não colocou Um ID aqui Um atributo ID Qual que é o valor? Prof Então nós vamos buscar Por meio Desse ID Então ó Document .get Element Já apareceu aqui Primeira opção Beleza? É E aí você já pode Selecionar A minha dica é Começou a digitar Apareceu Você já dá enter Para que você não erre É A escrita Tá? Então ó Get Element By Coloca parênteses E entre aspas O valor do ID Que você está pesquisando Bacana? Então ó É A gente tem aqui O ID E o valor do ID Então o que eu estou falando? Eu quero ir lá no dom da página Na estrutura É Total dela lá Né? E quero buscar um elemento Pelo ID Qual ID que eu estou buscando? Prof Então ele vai fazer uma varredura Por todos os elementos E vai procurar algum Que tenha O ID Prof Que é justamente o parágrafo Que nós queremos Ah Só para Quem quiser Elaborar um projeto Desse também Eu vou estar disponibilizando No Aí na descrição do vídeo Esse projeto Tá? E aí eu estou utilizando aqui Para editar O Visual Studio Code Bacana? É um programinha Que você pode baixar aí Visual Studio Code É Mas você pode usar qualquer editor aí Ou de sua preferência Ok Então busquei o elemento É E aí o que eu quero fazer com ele? Ponto Eu quero mudar o valor que está dentro dele Então eu vou colocar Inner HTML Então com o Inner HTML Eu consigo ter acesso ao que está aqui dentro Beleza? Então se eu tivesse essa palavra Aqui escrito Oi Eu ia O que me seria retornado aqui Seria o A palavra Oi Mas eu quero Atribuir Um valor lá para dentro O que eu faço? Então eu coloco I Igual E aí entre aspas Para definir uma string Que a gente já viu Esse conceito em outras linguagens de programação Uma string é um conjunto de caracteres Como é que eu defino uma string? Aspas E aí você coloca o valor Que você Que é Ponto e vírgula no final Uma boa prática Ok? Então o que a gente está fazendo aqui? Vamos ver se funcionou primeiro? Não funcionou O que está faltando? Coisa básica aqui A gente precisa Eu fiz um documento HTML E fiz um documento JavaScript Só que para que esse JavaScript tenha efeito no meu HTML Eu preciso linkar esses documentos E aí uma das formas é Inclusive a mais recomendada É você colocar Antes do fechamento do buddy Aqui a tag Script Com a propriedade SRC E aí você vai apontar o caminho Até o seu JavaScript Ok? Fica dessa forma Ó Script Com SRC Apontando para o seu Arquivo JavaScript Bacana? Então se você não sabe exatamente onde está o seu arquivo JavaScript Você coloca Ctrl Espaço E seleciona ele Lembrando que Arquivos JavaScript Eles precisam ser salvos com a extensão .js E aí é para funcionar dessa forma Beleza? Então se eu alterar aqui Altera lá também Arnaldo Júnior Arnaldo Júnior Então A gente foi lá no DOM Buscou um elemento Pelo ID E É Alterando Acessamos aqui o seu conteúdo interno Para atribuir O igual significa atribuir Um valor Qual o valor? O valor que foi definido aqui na String Ok? Eu sei pessoal Que pode parecer muito conteúdo É um conteúdo avançado Às vezes você está achando que está Estou falando Passando muito rápido pelos conceitos Mas lembrando que O propósito da aula aqui É te dar um panorama geral Sobre o JavaScript De fato Para você aprender a programar JavaScript Isso vai muitas horas de prática Tá bom? E aí temos aulas Mais focadas Mais Extensas Sobre vários tópicos no JavaScript Só você pesquisar aí a descrição É uma playlist Javascript aí no nosso canal Que nós temos também Ok? Então você consegue mudar o conteúdo Por meio Do Javascript E você consegue também Alterar um atributo Da mesma forma que a gente usa O innerHTML Para acessar Mudar o conteúdo interno Você consegue mudar um atributo Quando a gente pega um Busca um elemento Como aqui Ele está procurando um elemento Pelo ID Algum elemento que tenha O ID My E MADE Ok O que vai ser retornado pessoal? Vai ser retornado o objeto O elemento HTML Todo Então do jeito que ele foi encontrado Então aqui ó Parágrafo ID Tal É o valor do ID O valor interno E E aí você consegue acessar também Os atributos dele Quer ver? Aqui por exemplo Se eu fizesse assim Aqui por exemplo Eu vou colocar num log Uma das formas de você visualizar De fazer um debug Uma forma mais simplificada É utilizando o log Então no log Vou mostrar pra vocês aqui no navegador Você consegue visualizar O conteúdo que está sendo repassado Então ó Eu posso pegar tudo isso aqui E jogar dentro do Log Que aí eu vou ver É O resultado disso O resultado disso aqui Dessa expressão toda Vai ser impresso dentro do log Tá? Então ó Se eu for aqui No meu navegador E apertar F12 Olha aqui ó Vocês vão observar aqui na direita O meu log Olha aqui Então o que que a gente pesquisou? Ó Document Get Element By ID A gente procurou um elemento pelo ID E ele foi retornado pra nós Do jeito que ele encontrou lá Não é exatamente isso aqui? Tá aí ó Se eu colocar aqui ó Arnaldo Vai aparecer Arnaldo também lá ó Bacana? E aí Se eu quiser Pegar só o valor Isso aqui é o log Tá pessoal? Se você for no navegador Apertar F12 E procurar aí Console Você vai visualizar isso Bacana? Tá Mas eu não quero o objeto todo Eu quero só o valor Que foi Digitado dentro do elemento Quando eu falar elemento Entendam Elemento HTML Você como é que faz? Lá no JavaScript Você busca o elemento Depois você coloca Ponto Inner HTML Você tá lendo o valor interno Desse HTML Então ó O que voltou pra mim Arnaldo Ok Tá Mas não Vamos supor que eu quero Eu quero pegar o valor Do ID dele Que é um atributo Né? O elemento aqui É o É o P É o parágrafo E o ID É um atributo Cujo valor É prof Então se eu quisesse pegar o ID Você coloca Ponto ID Pronto Olha aí Prof Ok? É isso que eu quero que vocês tenham em mente Então uma vez que você Buscou o objeto Você consegue acessar O seu valor Você consegue acessar É os seus atributos As suas classes Qualquer coisa daquele Elemento Aí a gente consegue mudar o estilo Então aqui no caso ó Mesma coisa Ele pegou um Um elemento Pelo ID E aí ele acessou a tag Style O atributo Style Perdão Né? Que é um atributo que existe no HTML Aqui ó Você pode vir aqui Em qualquer atributo É tag Né? Elemento HTML E você colocar Style E aí você coloca uma cor Por exemplo ó Color Color Né? Color Red Então vai ficar vermelho Tá vendo? Então eu defini um atributo Com a cor Red Isso aqui é CSS Né? Seria uma aula de CSS Uma definição aqui Inline Ou seja No próprio elemento HTML E aí se eu for olhar lá ó O nome ficou Vermelho Ok? Mas se eu quisesse fazer essa mesma coisa Através do JavaScript Você colocaria ó Ponto Style Que é o atributo Não é um atributo Ponto O nome Do atributo Então no caso Color Tá? Aí aqui no caso Eu tenho que tirar Do 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 console Tá? Ponto Color Vai receber E aí eu coloco a cor Que eu quero Beleza? Então ó Acessei o atributo Style E defini Uma propriedade Chamada Color E passei um valor Pra ela Aí eu vou tirar Essa Que tá aqui já Fixa Estática No HTML E vou colocar Tá aqui ó Arnaldo A cor ficou Amarela Beleza? Então Outra coisa que você consegue fazer Através do JavaScript É mudar O estilo De forma Dinâmica Declarações Bem É Se você olhar Na Documentação Uma recomendação De boa Prática Seria você Colocar Ponto e vírgula Ao final De cada Declaração E o que Que é Declaração? É toda aquela Instrução JavaScript Que você Dá Para o Computador Beleza? Então Ponto e vírgula Eles separam As declarações JavaScript Só que Detalhe Pessoal É recomendável Você colocar O ponto e vírgula Mas Ele não é Obrigatório Então Se eu Por exemplo Tirar o ponto e vírgula Daqui Ele funciona Também Da mesma Forma Ok? Ou seja Saiba disso Não é Obrigatório Mas é Recomendável É uma boa Prática E Você consegue Também fazer Várias declarações Na mesma Linha Então Você pode Colocar Separando Por ponto e vírgula Você pode Colocar Tudo Na mesma Linha Então Aqui no caso Ele Fez Várias Atribuições Então A variável A Vou falar O que é a variável Agora Recebeu Valor 5 Variável B Recebeu 6 E o C Recebeu A soma De A Mais B Que é 11 Ok? Espaço em branco O javascript O javascript Ele ignora Múltiplos espaços Mas você pode Adicionar espaços Em branco Para tornar O seu script Mais Legível Então Aqui no caso Ele está declarando Uma variável Através da palavra Chave Var Person Então Var Person Pessoa Recebe Head Ok? Então ele está definindo Um valor Para a pessoa O nome da pessoa O igual É um operador De atribuição Por meio do igual Você consegue Adicionar um valor Para uma variável Beleza? E aí você pode Colocar tudo junto Mas é legal Você colocar um espaço Separando os operadores Para ficar mais legível Beleza? É uma boa prática Facilita a manutenção E entendimento do código Outra coisa Que é possível Fazer em javascript Definir um bloco De códigos Um bloco De declarações De instruções E isso é possível Graças As funções Ok? Então nós temos aí O conceito De função Que nada mais é Do que isso Um bloco De instruções Que precisa ser Essa função Para executar Para ser executada Ela precisa ser Invocada Ela não é Executada De forma automática Como aquele código Que eu acabei de colocar Então tudo que está dentro De uma função A gente define uma função Assim ó Através da palavra-chave Function Então se você observar Function É a palavra-chave Para definir uma função Se cair na prova Você já sabe Beleza? Function é a palavra-chave Para definir uma função Então nós temos aqui Function Espaço O nome da função E aí o nome da função Ela tem aqui Os parênteses Beleza? Que é para definir Caso uma função Ela receba parâmetros Entradas de dados É... Você coloca esses parâmetros Dentro da... Desses parênteses Então o nome da função Parênteses Chaves As chaves aqui delimita O corpo da função E aí tudo que está aqui dentro É... Só vai ser executado Quando a função For invocada Então aqui no caso Ele está mudando Os valores De dois elementos Aqui o identificado Como demo1 Demo2 Existem várias palavras-chaves Também Eu tenho aqui Uma listagem A gente não vai falar de tudo Porque senão vai... A aula vai ficar muito extensa Mas novamente Se você estiver lá No nosso grupo Você vai ter acesso A um link Para o drive Com vários PDFs Incluindo O dessa aula Para você estudar Posteriormente Então É... Às vezes cai, né? Questões É... Perguntando sobre Uma palavra-chave X ou Y De uma linguagem De programação Então aqui você tem Várias, tá? É... Aqui, ó Function Para definir uma função O return, ó Sai da função Ou retorna algum valor, né? E... TryCatch Para implementar Gerenciamento de erro O var Para declarar variáveis E aí A gente tem Várias outras Ok? Sintax Vamos lá No JavaScript A gente tem valores Tipos de valores Distintos Você tem Também valores Fixos Ou chamados Literais E valores Variáveis Ou seja É... Aí entra o conceito De variável O que é uma variável? A gente vai falar É... Agorainha Sobre isso Mas Eu quero que você entenda Agora que Existem Formas de você Armazenar um valor E Aquele Elemento Que armazena um valor Ele pode Ter o seu conteúdo Alterado Ou seja Ele é variável Não é estático Não é fixo Ah... E aí Existem Formas Literais E dinâmicas De você declarar Valores Tá? Aqui no caso Ó É... John Doe É Uma declaração Aqui De uma String Como eu falei Um conjunto De caracteres Então se você observar Aspas Ou aspas simples Que nem está aqui Ó Qualquer uma funciona Tá? Isso aqui É uma String Declarada De forma Literal Ok? Uma String Declarada De forma Literal Outra possibilidade Seria Outro tipo De dado São os dados Numéricos Que são É só você digitar Um número 10 Inclusive você pode Colocar Com casa decimal Então 10.5 E isso É um valor Numérico Ok? Então por exemplo Ó Vamos declarar Uma variável Eu vou pegar Aqui Aqui a gente tem Né? Arnaldo Esse elemento Parágrafo Que Não tem Aqui Valor Nenhum Tá? É só o parágrafo Vazio Então vamos lá O que a gente vai fazer? A gente vai Armazenar Declarar uma variável Para armazenar Esse elemento HTML Toda vez que eu Precisar Acessar Esse parágrafo Para fazer Alguma coisa Com ele Ele já vai Estar numa variável Facilitando Aí o meu acesso Então como é que eu faço Para declarar uma variável Palavra chave VAR VAR O nome da variável Então Aqui eu tenho um nome O nome da variável Vai ser NOME Porque é lá onde Eu quero colocar o nome Do professor Ok? Então aqui é o nome E eu vou Atribuir alguma coisa A essa variável Beleza? Então aqui que eu estou fazendo Eu estou buscando O elemento pelo ID Que é aquele parágrafo E a gente viu Que ele retorna Ele retorna O parágrafo todo Mesmo E aí eu estou pegando Esse parágrafo E estou colocando Ele numa variável Como é que eu falo Que eu estou colocando? Porque eu estou usando Aqui o operador De atribuição Igual Então estou Atribuindo Esse elemento Para uma variável Que eu chamo De nome Então toda vez Que eu quiser acessar De agora em diante Aquele parágrafo Eu não preciso colocar Isso aqui tudo É só eu digitar Nome Então se eu colocar Nome Ponto Inner HTML Olha Olha a string Literal Aspas Se eu colocar aqui Júnior É o Arnaldo Júnior E eu for lá No navegador E vou ter lá Arnaldo Júnior Está aqui Professor Arnaldo Júnior Ok? E se eu quisesse Colocar um Valor numérico Então por exemplo Vamos supor Que eu tenho aqui Eu quero A idade Então vou chamar aqui De Id Idade E eu quero imprimir A idade Aqui dentro Ok? Eu defini um atributo Id Para esse parágrafo Que eu chamei de idade E não tem nenhum valor Eu quero colocar isso De forma dinâmica Você pode colocar Você tem que buscar Aquele elemento de novo Então Eu vou chamar de var Idade Vai receber Document Como é que a gente faz Para buscar lá no Dom? Quero buscar no meu HTML Primeira coisa Document Para acessar o Dom Da página A estrutura Com todos os objetos E aí eu vou usar O get Element by Id Para buscar um elemento Pelo Id Qual que é o Id que eu defini lá? Idade Então eu vou colocar aqui Idade Pronto Então Idade E agora vai apontar Para o que? Para esse parágrafo aqui Beleza? Por que professor? Porque eu busquei ele E atribuí A variável Idade E aí agora eu falo Eu coloco assim Idade Ponto Inner HTML Vai receber E aí eu vou colocar um número Ok? 31 Então essa é a forma De você declarar É O número Então atualizei Tá aí 31 Bacana? O legal de uma variável É que você pode Alterar ela Então Ponto Inner HTML Agora vai receber Sei lá 30 Então o que vale É o que está por último Porque a execução é de cima para baixo Salvo É uma função A ordem de invocação Isso aí é conteúdo para as próximas aulas Beleza? Mas Basicamente O Navegador vai lendo aqui As instruções de cima para baixo E aí Aqui na linha 4 Eu falo que A idade O conteúdo interno Daquele objeto Idade Daquele elemento HTML Idade Será 31 Só que embaixo Eu falo Por último Que não Vai ser 30 E o que vale É o que está por último Por isso que o valor ficou 30 Ok? Então essa é a forma De você declarar Uma Uma variável Do tipo Numérica Ok? E aqui Uma string Existe um número Com casa decimal Também Então se colocava Vamos por 30.2 Então tá lá 30.2 Beleza? E Existem outros tipos De variáveis também Só pra vocês saberem Existe boleano Boleano é assim Tipo Var É Autorizado Quer saber se uma pessoa Tá autorizada ou não Você pode colocar True Pra verdade Então se foi identificado Então se foi identificado Camper Que É O valor é true Você pode fazer Dar um comportamento Específico Caso contrário Outro comportamento Tá? E a outra possibilidade é o False Ok? O falso Então você tem Variáveis do tipo Boleano Você pode Permitir dois valores Apenas True Verdadeiro Falso Falso Que é falso Beleza? Verdadeiro ou falso Ó Variáveis Como a gente acabou de ver A gente declara através da palavra-chave Var Beleza? O igual é usado aqui para Atribuição Então aqui ó Ele declarou a variável x E ele fez a atribuição em outro momento Você pode fazer a atribuição na declaração da variável Quando você cria ela E vejam que o var é só na hora da criação Da declaração da variável Depois Toda vez que você quiser manipular aquela variável É só você referenciar o nome diretamente Não precisa povar de novo Ok? Então x vai receber 6 Ok pessoal? Existem aqui operadores aritméticos Tá? Vamos falar sobre os operadores aritméticos Você consegue ó Realizar somas Subtrações Multiplicações E divisão Como é que eu Qual é o operador de soma? Ou mais Subtração É o menos né? Aqui Tracinho Multiplicação Asterisco Divisão A barra Então por exemplo Vou declarar aqui a variável Var A Recebe 10 Vou declarar outra variável Var B Recebe 5 Ok? E aí se eu quiser exibir No log O resultado dessa soma Então ó Console.log E aí eu posso colocar assim ó A Mais B Lembra que o mais É um operador de Adição né? Ele vai realizar uma soma Entre O conteúdo da variável A Mais o conteúdo da variável B Então isso vai aparecer Lá no console Então tá aqui ó 15 Legal? Lembrando que pra você acessar o console Do seu navegador Você vai usar O Apertar F12 No navegador Ou então Botão direito Inspecionar Se eu não me engano E aí você procura aí a aba console Então tá aí ó 15 Se eu quisesse exibir só Só o valor de A Tá aí A 10 Legal? E se eu quiser colocar A É Multiplicar A por B Então ó A vezes B Asterisco Então 10 vezes 5 50 Ok? Tá aqui ó 50 Subtração Menos Divisão É A barra Então 10 Dividido por 5 2 Operador de atribuição A gente viu Pra atribuir um valor Uma variável Utiliza-se O igual Comentários Parece Bobeira Em termos Pensando em concurso Porque claro Na prática Isso aqui é É uma Uma boa prática Então Recomenda-se No mercado profissional Qualquer lugar que você estiver trabalhando Numa instituição Então se você quer construir um código De qualidade Além dos elementos inerentes ao código em si A organização do código Os comentários são de fundamental importância Porque eles Norteiam O analista que vai analisar o código Então se Até você mesmo Pra posteriormente você conseguir dar uma manutenção Naquilo que você fez E aí Às vezes Se você vai dar essa manutenção Anos depois Você não lembra O que você estava idealizando Enquanto lógica de negócio Então O comentário Ele vai Mostrar Aqui está sendo realizada Uma soma Aqui você está fazendo Tal verificação Aqui Então O comentário É fundamental E pra concursos Já vi questões Cobrando Como fazer comentário Numa linguagem X ou Y Então é importante saber também Legal Como comentar no HTML No 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 JavaScript No CSS No No SQL Então No JavaScript Quer comentar uma linha só Barra Barra Quer comentar Um bloco de linhas É Você vai usar o Barra Asterisco Asterisco Barra Assim ó Tá aqui ó Por exemplo Quero comentar a linha do console Que aí não vai exibir nada lá Barra Barra Não Quero comentar Todo o código Barra Asterisco E aí lá no final Onde você quer encerrar O comentário O O Comentário Você coloca Asterisco Barra Tá vendo Então aqui nesse caso Só O console Que vai ser exibido É a linha 4 Ok Barra Barra Comentar Uma única linha Barra Asterisco Asterisco Barra Para comentar Um bloco De Código Saída de dados Existem algumas saídas Padrões Para o JavaScript Tá Então nós temos O innerHTML Que nos dá acesso Ao conteúdo interno De um elemento HTML E a gente Utilizou ele agora Então a gente Buscou um elemento Através do método GetElementById E Depois que a gente Pegou aquele Elemento A gente usou O ponto Para acessar Um atributo Dele Tá E O que é o atributo Professor O atributo É uma Característica Uma informação Acerca De um objeto E a gente vai falar Mais sobre esse tipo De dado Mais a frente Mas É uma característica Então o innerHTML Te dá acesso Ao que? Ao conteúdo interno Daquele elemento Ok? E aí Só que se você quiser Atribuir Você coloca um igual Depois do innerHTML E passa o valor Que você quer Que foi o que a gente fez Para definir o nome E a idade Saída Você tem o document Write Que é uma possibilidade Também Você tem um alert Que é uma caixinha Que aparece no navegador Então window.alert Alert E aí Aqui dentro Dos parênteses Você Coloca O O valor Que você quer passar E o log Que a gente usou também Console.log Que é aquela saída Que o usuário Não vai ver Tá? Se você colocar logs No seu código O usuário final Ele não vai ver Aquilo É A não ser Que ele abra A inspeção Mas Olhando o navegador Em si A página Em si Ele não vai Visualizar isso O alerta não Aparece uma caixinha Na cara dele No meio da tela Aparece uma caixinha De alerta Bacana? Só para Uma coisa Que eu lembrei Aqui agora Quando a gente falou Que é importante Você saber Variável Para quem nunca Programou Uma variável Nada mais é Do que um Espaço Na memória Para gravar Um dado Ok? Quando você declara Uma variável Numa linguagem De programação Você está Reservando Na memória Do computador Um pequeno espaço Para você Gravar um dado De modo que você Pode recuperar Esse dado Posteriormente E alterar Ele Ao longo De sua existência Tá bom? Saiba disso Ok Então O innerHTML Como a gente Viu Ele tem aqui Um parágrafo Com id demo Então ele Busca esse elemento Lá no document No dom Da página Pelo id E acessa O innerHTML Para entrar Aqui dentro Do valor Do conteúdo Do parágrafo E aí ele usa O igual Para atribuir Um valor Então o que Vai ser impresso Lá dentro A soma De 5 Mais 6 O write Apenas deve ser Utilizado Para teste Tá? Então isso aqui É para um caso Bem específico Para saída De dados O alerta Aquela caixinha Que eu falei Que aparece na tela O log Aqui nesse caso Pessoal Ele tem aqui Código HTML E JavaScript No mesmo arquivo Aqui é um trecho De código Isso aqui Possivelmente Faz parte De um arquivo HTML Você tem Duas formas Basicamente Inicialmente De atrelar O seu HTML Ao JavaScript Uma É no próprio Elemento HTML Da forma que a gente Fez aqui Na verdade Tá? Então quando você Coloca Como é que eu faço Para vincular Um arquivo HTML Padrão A um arquivo JavaScript Externo Você usa Aqui ó Dentro Antes do fechamento Do meu body Eu uso Coloca Tag script E o atributo SRC Apontando Para o meu arquivo Outra possibilidade É eu tirar O SRC E jogar O meu código JavaScript Aqui dentro Entendeu? Então ó Pronto Aqui eu tenho O código JavaScript Dentro do meu HTML É uma possibilidade Também Só para A título De conhecimento Log Como a gente Viu Funcionando Também Operadores E aí nós temos Operadores De atribuição De adição Isso aí a gente Já viu Operadores De multiplicação Aqui são Exemplos Práticos Tá? E aí quais são Os operadores Aritméticos? Vamos lá Adição É o mais Subtração Menos Multiplicação Asterisco Exponenciação Asterisco Asterisco Divisão Barra Porcentagem é o que pessoal? Módulo E o que é o módulo? É o resto da divisão Tá? E isso é útil? É Em casos que você quer saber Por exemplo Se o número É ímpar Ou pá Utiliza-se Basicamente O módulo O resto da divisão E aí você vai saber Se é ímpar Ou pá Se retornar 0 É pá Por exemplo E se retornar 1 Valor ímpar Não é isso? Tá muito usado Pra esse tipo de coisa Operador de incremento E decremento Isso aqui vale a pena A gente ver E realizar um teste Então ó A gente tá usando aqui O O O console E aí Vamos supor que eu queira Exibir o valor de A Então vai aparecer 10 Lá no meu console Ok? Mas se eu colocar assim É Aqui por exemplo A Mais mais O que que vai acontecer? Vamos ver o valor Que vai ser impresso Ó Declarei A Como sendo 10 E depois Eu incrementei A Mais mais O que que acontece? Isso aqui ó É como se for Como se você fizesse assim ó A vai receber A Mais 1 Então vai pegar o valor Que já tem nele E vai incrementar mais 1 Isso é o mesmo que A mais mais Então se eu for aqui ó Ó o valor que apareceu O 11 Ok pessoal? Apareceu o valor 11 E se eu colocar aqui dentro ó A mais mais Vamos ver o que que vai aparecer? Uai apareceu o 11 de novo? Por que? E se eu colocar assim? Mais mais Opa agora apareceu o 12 Pessoal aqui é o X de uma questão Eu vou até dar um zoom aqui Para facilitar A visualização aí Para vocês Essa é uma pegadinha Que eu já vi cair várias vezes Em concurso Inclusive em outras linguagens Acho que em Java também Essa questão do incremento Do incremento A gente Beleza A gente já sabe que o mais mais serve para incrementar mais 1 O menos menos decrementa menos 1 Mas existe uma diferença grande aqui É Não grande Mas tem uma diferença Caso você use o mais mais Antes da variável Ou depois Na operação Ok? O que que a linha 5 está fazendo? Exibindo no log É O resultado dessa Dessa Expressão Dessa declaração JavaScript E aí quando você coloca O mais mais Antes O que que ele vai fazer? Antes de realizar o log Ele vai É Incrementar O mais 1 Então primeiro ele vai incrementar E depois ele vai imprimir o log Então por isso que apareceu o 12 Né? Porque aqui ó É Aqui o A começa como 10 Aí aqui eu incremento o mais 1 Ou seja Nesse Nesse ponto Vamos usar aqui o comentário Nesse ponto O A é igual a 11 Ok? Porque eu incrementei mais 1 E aí aqui Quando eu falo Ó Incrementa mais 1 de novo E exibe o A Ou seja Qual o valor que vai aparecer? 12 Só que Se você colocar O mais mais Depois Muda a coisa Muda a coisa Por quê? Primeiro ele imprime o A Através do log Depois que ele Que ele realiza o incremento Isso aqui Ah professor Significa que o A Ele É Ele Ele continua valendo 11? Não Ele mudou pra 12 Só que o que importa É o momento Dessa alteração Quando o incremento O mais mais Está depois Primeiro ele realiza a operação Depois ele imprime É Perdão Primeiro ele realiza a operação Depois ele faz o incremento Então Aqui Ele imprimiu Então o A Que antes Dessa Desse último incremento Era 11 Aí agora Depois que ele imprime Ele faz o incremento Então No final disso O A Ele está assim como o 12 Se você colocar aqui Ó É pra imprimir de novo o A Ó Vou imprimir só o A Qual o valor que vai aparecer lá? O 12 No primeiro log Apareceu o 11 E aí ele incrementa mais 1 Né? Então Ou seja O A foi pra 12 E aí no segundo log Ele imprime o valor de A Que é 12 Ok? Então Só pra vocês ficarem atentos Aí nessa pegadinha Não caia nisso aí Tá? Coisa boba Mas Pode pegar Então Ó Aqui por exemplo Se eu colocar o mais mais Antes ou depois Pra esse código Não vai fazer diferença Né? Por quê? O O O valor de Aqui no log Eu estou exibindo o valor de A E o A aqui Nesse ponto É 11 Não é isso? 11 Tá aí Se eu colocar o mais mais Antes ou depois Aqui Não faz diferença Por quê? Eu Ele fez o incremento Lá atrás Lá na frente Que ele mandou imprimir O problema É na hora de realizar Uma Operação Então quer ver? Outro exemplo aqui Ó Vamos somar É Se eu quisesse aqui Por exemplo Realizar aqui Ó A Mais B Ok? A mais B E E se eu fizesse assim Ó A mais Mais Vamos ver O que será que ia acontecer aqui A mais Mais E eu coloquei dentro de um parênteses E depois o B Vamos ver o valor que vai ser impresso 15 Ele imprimiu o 15 Então E antes ou depois Vai lá na mesma? Não né pessoal? Aí entra essa questão que eu acabei de falar Né? É O Quando você coloca Mais mais Antes Ele Primeiro realiza o incremento Depois Ele vai pra operação Olha a pegadinha que pode cair aí Né pessoal? Se eu coloco mais mais depois O que que acontece? Primeiro Ele Ele vai realizar a operação Ou seja Ele vai somar A Mais B E vai imprimir isso Então 10 Mais 5 Igual a 15 Já apareceu aqui 15 Depois Ele vai É Realizar O incremento Tá? Então Depois disso aqui O A Passa a valer 11 Mas Aqui Na hora da impressão Ele somou O A mais B Primeiro Depois que ele incrementou A Então Olha uma pegadinha Que pode cair numa prova Né? Então Saiba Se você observar Que o Mais mais Vem antes E aí você Tem a certeza De que o incremento Vai ser realizado Primeiro Depois A operação Que aqui no caso É a soma Então aqui ó A recebe mais 1 Então passa a ser 11 E aí que ele vai somar E vai imprimir no log Então por isso que agora você tem 16 Beleza? Não caia nessa pegadinha Pessoal Operadores de comparação Pessoal Nós temos aqui Vários operadores De comparação Que é pra Quando você quer verificar Se uma É uma condição Tá? Pra verificar Por exemplo Se um valor é igual A outro Utiliza-se o igual Igual Existe também Uma forma De você verificar Além do valor O tipo Da variável Que aí São os 3 Iguais Ok? Então você tem 3 iguais Aí você tem Uma É Uma comparação Do valor E do tipo Da variável Não só do valor Beleza? A gente vai fazer o exemplo Você tem o O Diferente Quando você quer verificar Se os valores Não são iguais Que aí é a exclamação Igual Ou então a exclamação Igual Igual Quando você quer comparar Se os valores São diferentes E os tipos Ou os tipos Das variáveis São diferentes também Tá? Temos o maior que Menor que Maior igual Menor igual E o operador Ternário Então vamos lá Por exemplo Se eu quiser Se eu quiser verificar Uma condição Por exemplo Se o A Vamos ver aqui Por exemplo Vou declarar a variável Idade Recebe 17 Se eu quiser verificar Se Se a pessoa tem permissão Ou não Se ela é maior de idade Ou não A gente Utiliza-se para isso O If Para verificar uma condição E aí dentro do parênteses Você especifica A condição Verificada Então no caso Eu quero verificar Se a idade É maior Que Maior Ou igual A 18 Se for maior Ou igual A 18 Eu quero Chaves Né pessoal Eu quero Realizar Tal operação Ok Então por exemplo Eu quero exibir Lá no log A string Autorizado Bacana? Então ó Se a idade For maior Ou igual A 18 Eu quero imprimir Autorizado Vamos ver se Se vai Imprimir Claro que não Né? Aqui no caso Não vai aparecer nada Mas vamos supor Que eu coloque aqui 18 Então é pra aparecer Lá no console Autorizado Vamos lá Tá aí ó Autorizado Ok? Como vocês podem ver Aqui no lado direito E se eu quisesse Caso Verificar a condição Contrária também Pra isso Você usa o Else Né? Caso a condição O if não Seja verdadeiro A gente entra No else Que é o Se não Tá? O if é se Se essa condição For verdadeira Ou seja Se daqui Retornar Um true Ele vai Realizar o que Tá aqui dentro Se não Aí Executa O que tá dentro Do else Que é Que é Não autorizado Então por exemplo Eu vou colocar 17 Né? Então aqui no caso Vai se verificar Se A idade é maior Ou igual a 18 Se for Vai colocar autorizado Se não Vai imprimir No log Não autorizado Então 17 É menor que 18 Então é pra aparecer Não autorizado Beleza pessoal Qualquer dúvida Você já deixa O comentário aí Ok? Não fica com a dúvida Não Deixa o comentário Se eu não responder Um colega vai responder Legal E aí a questão Do 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 igual Ó Se eu colocar Igual Igual Eu tô verificando Se a idade É igual A 18 Então posso Colocar assim Você Tem 18 Anos Se for Igual Né? Aqui no caso Eu tô verificando Se o valor Que vai Que tá dentro Da variável Idade É igual A 18 Então 18 É igual a 18? Sim Então você tem 18 anos Agora e se eu Colocasse assim Três iguais O que que ia aparecer? Aparecer você tem 18 anos Por quê? O valor Que eu tô definindo Aqui ó De forma literal É um número Um number E aqui O valor Que eu Atribuí a variável Também é um number Tá até aparecendo Aqui ó Cadê? Apareceu aqui Agora Aqui ó Vai a idade Do tipo Number Agora E se eu colocasse A idade Como sendo Uma string E aí? Eu vou colocar aqui ó Tipos Tipos Diferentes Tá? Aqui no caso Eu vou colocar Valor Três e tipos Iguais Então o que que ele vai verificar Se Esse 18 aqui O conteúdo Da variável Idade É igual Em valor E tipo Ao 18 Vamos ver O que vai aparecer Tipos diferentes Por quê? Por mais que o valor Seja igual 18 e 18 Os tipos São diferentes Porque isso aqui É um number E o que tá em idade Idade é uma String Porque eu coloquei Aspas É uma outra Pegadinha Que pode ficar em concurso Então Se atente a essa questão De string E Number Ok? Então ó Quando tem três iguais Tá verificando Valor E tipo Quando tem Só dois iguais Tá verificando Apenas se os valores São iguais Ok? Aqui no caso ó Vai aparecer Valores iguais Por quê? Por mais que sejam De tipos diferentes Agora eu tô verificando Só o valor Então ó Valores Iguais Operadores lógicos Isso aqui vem lá Do raciocínio lógico Quem já estudou Raciocínio lógico Sabe o conceito Disso aqui Né? Então você tem O operador lógico E O lógico O E a negação Como é que é o E? Aqui por exemplo Ó Vamos supor que a idade Seja 18 E a profissão E a profissão Vamos ver por exemplo Um sistema É Que o cara quer Verificar duas condições A idade E a profissão Então se a profissão For igual For igual For É Vou pôr aqui Auditor Então se ele for auditor E a idade Vou pôr aqui A idade Duas condições Para saber Se o cara pode ser Um conselheiro Então pode ser Conselheiro Leiro Se ele não atender Vai aparecer Não pode Quais são as condições? E aí no caso Nem se é auditor Né? Mas no caso É o cara ser formado Uma da profissão Vamos supor É direito O cara tem que ter Formação em direito Acho que é contabilidade Outras coisas assim Economia Então ó Se a formação Né? Eu vou mudar aqui A profissão Para Formação E aí pessoal Outra coisa Já aproveita aqui ó Na hora de declarar Variáveis Nada de acento De caractere especial Tá? Então ó Se a formação For igual A direito E Cadê? E Idade For maior Ou igual A 35 Pode ser conselheiro Tá? Essa é uma condição Hipotética Tá pessoal? Aqui na prática Existem outras coisas Então aqui no caso Só vai poder ser Se O cara Tiver formação em direito E tiver mais do que 34 anos Né? Maior ou igual A 35 De 35 Pra cima Aqui no caso Vai ser falso Por quê? O O operodológico Metodológico E Ele só retorna True E pra que tudo Pra que o if Aqui ó Execute o que tá aqui dentro O retorno Dessa expressão Todo tem que ser True Se não Ele vai executar O que tá no else Então aqui no caso Quando a gente usa O e Lógico Você quer verificar Duas condições Ele só vai retornar True A única condição Pra ele retornar True É Se as duas Condições As duas expressões Ao redor do e Lógico Forem Retornarem True Também Forem verdade Então vamos lá A formação em direito Aqui ó Formação é igual a direito É O que tá em formação é direito Direito é igual a direito Sim Então aqui vai retornar True A idade é maior Ou igual a 35 Não A idade é igual a 30 Então 30 é maior Ou igual a 35 Falso Né Porque o que ele vai verificar aqui ó É o valor que tá em idade Qual o valor que tá em idade 30 30 é maior Ou igual a 35 Não Então ele vai retornar Falso Nessa segunda expressão E Vai exibir lá ó Não pode Ok Se eu colocar 35 Sim Agora ele vai colocar Pode ser Ok Porque aí as duas condições Passaram a ser Verdadeiras No entanto Vou voltar a idade Pra 30 Se eu colocar o ou Lógico O ou é diferente Né O ou Pra que ele retorne True É Basta que uma das condições Seja verdadeira Se as duas forem verdadeiras Ótimo Ele vai retornar True Também Mas o ou O nome já fala né Se ou Essa condição for verdade Ou Essa outra Né Se essa condição for verdade Ou Essa outra também for verdade É Ele vai retornar verdade Então aqui ó A idade é quanto? 30 30 é maior Ou igual A 35? Não Falso Então aqui vai retornar Falso No entanto Do lado de cá Essa condição é verdadeira Que a formação é direito Aqui tá verificando Se é igual a direito Então só por conta disso Como a gente tá usando o ou Se uma das condições For em verdade Ele vai retornar verdade Então Vai continuar exibindo aqui Pode ser Conselheiro Mas se eu mudar ó É Que a formação é TI Agora Ele não vai poder ser conselheiro Por quê? As duas condições São falsas Né Então aqui ó A formação é direito? Não Falso Então isso aqui vai retornar Falso A idade é maior do que É igual Maior ou igual a 35? Não É 30 Então aqui vai retornar Falso também Como as duas condições São falsas No ou Lógico Ele retorna Falso Tá Espero que você tenha entendido Pessoal Se não entendeu Deixe o comentário aí E o A exclamação É a negação Então ele vai inverter Então aqui por exemplo ó Se a idade for maior Ou igual a 35 Pode ser conselheiro É Então lá vai imprimir ó Pode ser Por quê? Maior ou igual a 35 Mas se eu colocar o não A exclamação O que ele vai fazer? Ele vai negar tudo isso Então qual que é a negação O que ele retorna aqui? True Qual que é a negação do true? Falso Né? Qual que é a negação da verdade? A falsidade, né? O verdadeiro é falso E a negação do falso? Verdadeiro Então aqui ó Quando você observar uma exclamação Você vai colocar a palavra não Então ó A idade não é maior Ou igual a 35 Vai retornar o que aqui? Falso, né? Porque é sim Beleza? Então ó O que ele retornou? Falso Por quê? Porque na verdade é sim Maior ou igual a 35 Beleza? Então o A interrogação Ela é a negação Da operação Então você leia dessa forma Se não É Aqui no caso, né? Se a idade não For maior ou igual a 35 Vai exibir Pode ser conselheiro Ou seja Vou colocar aqui 30 Tá aí D A detalhe, né pessoal? Você tem que É Aqui ó Envolver Toda A operação Tá? Então eu tô negando Não só a idade Aqui do jeito que tava Ele tava negando só a idade Você precisa envolver Com parênteses Toda a operação Então aqui ó Vai retornar alguma coisa pra mim Que é verdadeiro ou falso Eu tô verificando ó Se a idade é maior ou igual a 35 Idade é 30 Ou seja Vai retornar Falso E aí ele vai negar o falso Ou seja Vai ficar verdade Então ó Se verdade Pode ser conselheiro Ok? Pessoal Então por hoje é isso Por essa aula Já é o suficiente A aula já ficou Bem extensa Então Na próxima aula A gente continua falando Sobre tipos De dados Em JavaScript Como eu falei JavaScript é um conteúdo Bem amplo Que demandaria Dezenas de horas De estudo Aqui é mais pra gente Dar uma noção geral Pra fins De Concurso público Valeu Se essa aula foi útil Pra você Deixa o like Se inscreva Compartilhe Ajude aí Na divulgação Desse conteúdo Que pode ajudar Muitas pessoas Grande abraço Bons estudos E sucesso